Olá, queridos amigos. Neste capítulo, pede-se a Ezequiel para levar seu ministério a uma nova etapa, a de um atalaia com o propósito de exortar seus ouvintes à conversão. O capítulo descreve, por um lado, a responsabilidade do atalaia, ou sentinela, com o povo em sua tarefa de proclamar uma mensagem importante de advertência, e, por outro lado, a responsabilidade de cada indivíduo de dar atenção ou não a essa mensagem. Também descreve o tratamento justo de Deus com os seres humanos arrependidos e com os não arrependidos. Embora o profeta Ezequiel já fosse um profeta, utiliza-se a imagem de um vigia que deve anunciar o perigo que se aproxima. Deus faz Ezequiel reconhecer a responsabilidade dessa tarefa. Ele diz que, se o povo ou algum ímpio não der ouvidos à advertência proclamada do atalaia, este, o profeta, o atalaia, fica sem culpa. É responsabilidade do Nécio. Mas, se a atalaia vir o perigo se aproximando, não advertir o povo e alguém do povo ou ímpio morrer, o sangue do atalaia será exigido. Existe uma responsabilidade, tanto do mensageiro quanto do ouvinte. A salvação é uma resposta individual e pessoal às mensagens de Deus, mas o mensageiro tem um papel essencial. Assim como Ezequiel foi nomeado como atalaia para seu povo, Deus convida seus filhos hoje para anunciar uma mensagem de advertência ao mundo que está perecendo. A mensagem iminente do fim dos tempos é nosso dever. Assim como foi dito a Ezequiel, o sangue daqueles a quem poderíamos ter proclamado a palavra, mas não proclamamos a mensagem de arrependimento, será exigido de nós. Como disse o apóstolo Paulo, E como ouvirão, se não há quem pregue? Romanos 10,14 Talvez muitos se façam de surdos às advertências, mas se alguém ouvir e corrigir seu mau caminho, teremos ganhado um membro para o reino dos céus. O capítulo também descreve as reações dos ouvintes diante da advertência de Ezequiel. Um grupo vê sua condição e exclama Nossas rebeliões e nossos pecados estão sobre nós. Como viveremos? Sempre haverá a misericórdia de Deus, que é abundante e não espera por um coração arrependido, não deixa esperando um coração arrependido. Outro grupo ouve, mas não tem vontade de mudar seu caminho. Eles zombam da advertência, não querem mudar seu coração perverso. Deus julgará cada um, conforme o seu caminho. O versículo 11 diz que Deus disse a Ezequiel que não queria a morte do ímpio. Não queria a morte do ímpio. Outras versões dizem que Deus não se agrada, não se alegra com a morte do ímpio. Um Deus tão amoroso deseja a salvação de toda a humanidade. Dói-lhe ver quantos fecham o coração para a perigosa advertência de estarem perdidos. Mas Deus não poderá salvar quem não quer a salvação. Deus quer que ninguém pereça, mas não pode obrigar ninguém a receber a redenção. Peçamos a Deus que nos dê o Espírito missionário para responder ativamente ao convite de ser seus portavozes da mensagem de salvação. O Senhor deseja que admoestemos o mundo inteiro sobre os perigos que estão por vir. Responderemos positivamente? Tomara que sim. Pela graça de Deus. Amém.